Gustavo Mendonça está ao vivo, está colocando aqui os equipamentos, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Gustavo, tudo bem? Notícias aí do Parlamento Paulista, né? Lembrando que hoje, às duas e meia da tarde, tem o pequeno expediente, a sessão ordinária que acontece aqui no plenário Juscelino Kubitschek, depois, às quatro e meia, o grande expediente, na sequência dos trabalhos desta terça-feira. Como eu falei na minha primeira entrada, né? Tivemos aí o projeto de resolução número 15 e, na verdade, acata todas as emendas propostas no projeto de resolução de número 14 e deve ir para a votação na próxima terça-feira. Então, o Parlamento Paulista deve analisar a volta aí das sessões virtuais, os trabalhos de forma híbrida. Na próxima terça-feira, esse projeto do deputado Campos Machado deve ir à votação e, provavelmente, aí sim já tem um acordo de lideranças e deve ser aprovado. Mais coisas aqui que acontecem na casa, por exemplo, o projeto de lei complementar de número 20 de 2020, de autoria do deputado Major Meca, altera a lei complementar de 432, de 18 de dezembro de 1985, que dispõe, sob a concessão adicional, de insalubridade aos funcionários e servidores da administração autarquias do Estado de São Paulo. Esse projeto foi apresentado hoje, como também o projeto de lei 523, de 2020, de autoria do deputado Edmir Chedi, que denomina Diná Inês de Oliveira Silva, o prédio do conjunto habitacional localizado na Rua dos Carvalhos, no bairro Jardim Olideu, em Alumínio. Mais projetos que acontecem e estão no diário oficial aqui da Assembleia Legislativa, por exemplo, o projeto de lei 524, de 2020, também de autoria do deputado Edmir Chedi, que denomina Chafique Nicolau, o prédio do conjunto habitacional Capitão Moraes, situado em piedade. Vamos mais alguns projetos. Projeto de lei 526, de 2020, Lilian, de autoria do deputado Aprígio, autoriza o Poder Executivo a destinar prioritariamente aos municípios bens imóveis públicos integrantes do patrimônio remanescente de processos de dissolução, liquidação e extinção de entidades administrativas indiretas do Estado, com a finalidade de implantação de projetos de habitação popular, reurbanização, preservação e recuperação ambiental. Lilian, esses projetos saíram hoje no diário oficial, tem todo o trâmite aqui na casa, passa pelas comissões, se vê a constitucionalidade de todos eles, e aí sim eles vão ao plenário e são aprovados, ou não, pelos senhores deputados, tem todo o trâmite aqui na casa. Então, a gente lê os projetos de lei protocolados, mas não quer dizer que eles serão aprovados, tem todo um trâmite aí do regimento interno da Assembleia Legislativa de São Paulo. Gustavo, me fala só uma coisa, existe um instituto aqui que é o Instituto do Legislativo Paulista, inclusive até o responsável já deu várias entrevistas aqui, mostrando também para a população, o que o Instituto faz aqui dentro, o que ele é responsável? O ILP é um instituto aqui da casa, que ele propõe vários cursos, treinamentos, atividades ligadas ao Legislativo, para proporcionar para a população mais conhecimento das atividades do Legislativo Paulista, bem como questões de treinamentos. É importante você mostrar para a população, para que serve o Parlamento. Então, o ILP funciona aí de forma a qualificar as pessoas, tanto dentro do Parlamento Paulista, quanto qualquer cidadão que pode participar dos inúmeros cursos que o ILP promove aqui na Assembleia Legislativa. Se você entrar, então, no site da Assembleia, existe um aplicativo ali do ILP... Existe, existe a aba ILP. Existe a aba, sim, sim. Existe a aba do ILP que está mostrando quais cursos estão ocorrendo no momento. No momento, está tendo curso virtual, como é que está sendo o ajustamento? Eles estão entrando com uma programação de cursos virtuais. Aí, o presidente deu uma entrevista alguns dias aqui, até no próprio jornal da Rede Alesp. Então, fica a dica. Entra no site, procura lá o ILP e veja a programação de cursos aí, de treinamento e qualificação e também de esclarecimento das questões do Legislativo Paulista. Lá tem várias opções para você também, de forma virtual. Você, então, telespectador, que quer fazer um curso, saber mais como funciona a Assembleia Legislativa, entra no site da Lesp, na aba do ILP, que lá você vai estar por dentro e você também pode fazer o curso. Entra lá, veja como funciona, como funciona a inscrição e também um assunto que é de teu interesse. Bem, Gustavo, tem mais notícias para a gente? Tem, em relação à CPI das quarteirizações, tem reunião amanhã a partir das 10h30 da manhã em ambiente virtual, a CPI que é presidida pelo deputado Edmir Chedi Duden. Tem mais uma reunião em ambiente virtual com nove itens na pauta e muita coisa aí para ser analisada. Falando também, Lilian, os deputados ontem em plenário continuam, principalmente o deputado Carlos Gianazzi, que fez críticas ao projeto 529 de 2020, que a gente sabe que é um projeto que prevê uma reforma administrativa, já foi muito discutido hoje até aqui mesmo no jornal, com a presença do deputado Paulo Fiorillo. Então, é o que esquenta a pauta do Legislativo Paulista esses dias, é esse projeto 529, como foi ressaltado já muito bem por vocês. Hoje é o último dia para apresentação de emendas. Até agora, no Diário Oficial, cerca de 59 emendas a esse projeto. E deixa eu te falar, você tem conhecimento hoje de quantas CPIs estão andando dentro da Assembleia Legislativa? Estão caminhando? Nós temos a CPI das quarteirizações, temos a CPI dos crimes sexuais contra estudantes universitárias, que a deputada Damares Moura, do PSDB, é a presidente. Temos também a CPI dos alojamentos, o delegado Olim comanda os trabalhos dessa CPI. CPI das fake news, que é uma das mais comentadas aqui na casa, o deputado Caio França é o presidente. A CPI dos transportes escolares, também é uma CPI que foi recém implantada aqui na casa. Deixa eu ver se não me falta nenhuma aqui na memória, acredito eu, que eu tenha citado todas as CPIs no momento, mas qualquer coisa, também eu volto depois com mais informações das CPIs em andamento aqui na Assembleia. Bem, Gustavo, obrigado por mais informações. Hoje ele está aqui na redação, trabalhando, e entrando sempre ao vivo para estar informando você, que está nos assistindo, sobre o que está acontecendo aqui e os trabalhos legislativos dos nossos 94 deputados. Exatamente. Obrigado, Lilian. Obrigada, obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.